Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal hoje um vídeo rápido sobre um modelo bem interessante que eu achei aqui na internet que é a Smart TV LED 43 polegadas da Samsung ela é uma TV de entrada básica mas ela tem alguns recursos de TVs já de tecnologia mais avançada então eu vou falar algumas coisas importantes sobre essa TV você pode ver que tá agradado bastante o consumidor aí de classe média aqui na do Brasil e se você quiser inclusive pegar ela com menor preço eu tô deixando aqui o link de referência na descrição desse vídeo eu gostei bastante da imagem dela ela tem uma uma tela Full HD né mas ela tem HDR apesar dela não ser 4k o HDR dá um brilho um contraste muito melhor do que uma TV sem HDR né claro a mídia sendo boa né a fonte de mídia sendo boa é dá um contraste muito bom né ela tem a plataforma Tizen também outra coisa que achei interessante e é uma das uma das melhores plataformas do mundo para Smart TV né e isso faz dela uma TV excelente para você tá adquirindo é é o modelo T5300 e a Samsung realmente ela tem uma qualidade muito boa de imagem ela tem uma tecnologia que deixa realmente a imagem muito bonito muito com contraste muito bonito e com cores muito muito boas e a plataforma Tizen vai ter praticamente tudo né YouTube Google Play Prime Vídeo Netflix é vai ter bastante coisa e isso não vai frustrar você porque apesar de ser uma TV Smart TV básica de categoria de entrada a não tem esse problema de muitas TVs que tem poucos aplicativos que frustram muitas vezes muitas vezes o cliente né então o HDR dela dá uma grande diferença você vê aqui na hora de assistir os programas porque não vai dar aquele contraste aquele branco ofuscada né então ela tem chega a 60 Hz o processamento dela ela tem um modo filme muito bacana também para você assistir filme melhora também a qualidade a qualidade ela tem muito recurso espelhamento do smartphone para TV guia de voz em inglês e português inclusive e ela tem um controle remoto também bem funcional tá e tem uma maioria das funções que uma TV boa deve ter né é potência sonora de 20 watts não é muito potente mas não tá tão ruim a padrão então praticamente a TV brasileira já tem de entrada uma entrada USB duas HDMI tá é todas as entradas traseiras e entrada para TV digital enfim ou ela tem Wi-Fi e já foi do espelhamento né dá para espelhar o celular e ela tem muitos aplicativos YouTube Netflix Google Play e a plataforma Tizen você baixar muita coisa bastante aplicativo também não vai deixar você na mão nesse sentido tá então galera essa é a dica de hoje o preço dela tá muito bom você vai economizar bastante comparação aí com as telas já 4k e de repente você não faz exigência que é 4k mas o HDR já vai dar uma grande diferença na hora de você assistir os seus programas qualquer dúvida deixa aqui no comentário e eu vejo você no próximo vídeo